Aí vamos falar sobre agora Maria, né? Anchieta, Anchieta separou, enquanto Maria ficou só, ela foi pra um forró e arranjou um novo amor. Eu perdi o valor, por causa da putaria, nunca mais tive alegria, devido o desespero, mas ainda sinto o cheiro do tabaco Maria. O bem que eu desejo a Maria é uma mortal escura, um pá de meia nos pés, um corão dentro na cintura, um caixão bem enfeitado, isso aí é pá de escura, é o bem que eu desejo. Maria é quanto tu morrer, seu povo foi teu, teu sangue, eu fico errando aqui, o satanás carregue, e a cruz que eu boto na cor, que é uma caceta do velho. Eu preciso. Tá bom. Tchau. Tchau.